Chegou o Cristian, roubou, dominou, bateu, gol! É que golaço! Gol! Cristian, camisa 6! Uma bobeira! Cristian roubou, a defesa ficou assistindo! Cristian arrancou, fechou da ponta pra meiga! A defesa não foi recuando, não foi pra cima dele! Cristian ajeitou e encheu o pé! No cantinho esquerdo! Na marca de 47 minutos, 30 segundos! Etapa final de jogo! Cristian, 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 camisa 6! De virada, gol de Cristian, camisa 6! Um, dois, três, gol! DJ Alpha DJ Alpha Proudly presents Futebol 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 Ah, ele tirou o Cris No pênalti Brigador Lu Apocalipse 16 Eu tava morto, mas sei que hoje vivo Duas décadas do hip hop Tome meu fruto Eu sei quem sou Sei de onde vou Sei de onde vim, sei quem aqui me colocou Jesus é jardineiro Minhas árvores somos nós Alçou na sua voz, minha alma floresce Frutos nascem Flores crescem Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida Cuidou de cada folha Cuidou de cada galho Fez em terra, seca, germina, copa bonita E sou a semente que não secou no sol Sou a semente que o pássaro não devorou Sou a semente que o espinho não sufocou Sou a árvore de bons frutos e boi dos que replutou Árvore que não produz nada, vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fome Purifica o clima, gera bons frutos Purifica o clima, gera bons frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu mando um salve pros GFs que me querem bem Os guerreiros do futuro que não tremem pra ninguém Sei que são muitos, sei que estão em várias missões Se multiplicam diariamente, já passam de milhões Estão em vários bairros, quebra das estados E é sempre um prazer poder revisitá-los Uns tão brutando, outros já tão produzindo Alguns estão cansados, suas folhas tão caindo Não tem problema não, deixa aqui com nós, chefão Peço apenas que abençoe toda essa nova geração Onde eu vou, planta amor, onde chego, levo paz É por isso que tenho o carinho dos filhos E tenho também o respeito dos pais Minhas letras são plantas medicinais Sem efeitos colaterais, sem patentes multinacionais Elas curam drogados e evitam abortos Aliviam cansaço, mandam sorrisos em rosto Árvore que não produz nada, vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Purifica o clima, gera bons frutos Purifica o clima, gera bons frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Olha pro Amazonas, lá tem árvore pra caramba Tem várias lá em Minas que tão firmes e não tomam Na Bahia é só valente, troncos fortes de raiz Todo é rap, os pomares estão verdes e viris Em Rio, que te viu a floresta, sofre o morro Desce do outro lado, arrebenta o concreto e brota até no asfalto É tanta planta rara, sai até da areia da praia Pernambuco também tem demais, doces frutos em Goiás Santa Catarina é só fruta docinha São Paulo, terra minha, tenho aqui frondosos conterrâneos Só madeira de lei no Amapá, Espírito Santo Nem o frio impede que a goleta seja forte lá em Porto Alegue Árvore que não produz nada, vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Morifica o clima, gera bons frutos Morifica o clima, gera bons frutos Essa é uma canção dedicada a todas as sementes Que caíram em terra seca, mas mesmo assim produziram bons frutos em seu tempo Que enfrentaram aves de agudo Que enfrentaram espinhas, que enfrentaram o sol Mas venceram e se transformaram em grandes árvores Grandes árvores Jesus é jardineiro e as verdes somos nós Somos, somos nós Jesus é jardineiro e as verdes somos nós Somos, somos nós Jesus é jardineiro e as verdes somos nós Jesus é jardineiro e as verdes somos nós Nós deus somos nós Jesus é jardineiro e as verdes somos nós Jesus é jardineiro e as verdes somos nós Abreus 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 Com os olhos que quer ter uma oportunidade Com os olhos que quer ter uma vida de verdade Assim que eu olho, assim que eu vejo Grande eu penso, grande almejo Com os olhos que quer ter uma oportunidade Com os olhos que quer ter uma vida de verdade É assim que eu olho, assim que eu vejo Grande eu penso, grande almejo Quem usou o confissário e saiu pra lutar Chega mais longe, tem gente que nem quis tentar Multiplica seus talentos, não enterra, não Senão na hora da verdade vai ser uma decepção Tem de correr, tem de superar Pode doer, não vou brincar Minha ordem e progresso, deixa o que eu mesmo faço Bota o fé em joia e força nos meus braços As muralhas que eu puder, eu mesmo derrubo Aquelas que não der, Deus põe no chão Pra mim, nem preconceito, nem racismo Nem inveja, nada me para antes do que Nem olho o gordo, nem conspiração Pra que faria, bati na minha porta, me cai no chão Eu juto pra longe toda a arma, vibração Vibração! 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 Eu sou mais que vencedor Nada nessa vida é impossível pra mim Eu nasci pra conquistar A barra nessa vida é impossível pra mim A barra nessa vida é impossível pra mim Impossível é uma palavra muito grande Que gente pega e não usa pra deitar no sobre mim Impossível é uma palavra muito grande Que gente pega e não usa pra deitar no sobre mim Impossível é uma palavra muito grande Que gente pega e não usa pra deitar no sobre mim Impossível é uma palavra muito grande Que gente pega e não usa pra deitar te oprimir Mas a vida e não usa pra deitar no sobre mim A vida não é fácil mas eu tô ligado e sei Eu sei o meu caminho é o meu caminho é uma palavra muito grande E não usa pra deitar no sobre mim No caminho certo em direção ao futuro Cantando com alma e sentimento puro Música e cultura pra fugir da miséria Uma das poucas opções porque aqui a coisa é séria Seu maçarico eu vou deixar a chapa quente Tenho fé em Deus e o poder da minha mente A milha e miliano tamo ai virando a mesa Cataramando aprendimento surpreso Se disserem pra você que você não vai conseguir Deixa falar, deixa falar, deixa sorrir Já disseram isso pra mim Hoje eu tô com o microfone Pro que a vida não é um caminho pro sujeito homem T Hard, 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 Hard Che角 na boca Refinigta morango Me dizia uns que 3 bombados Me dizia uns que 6 O impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Interessante morango O impossível é um weg Palavra muito grande que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa pra tentar te oprimir Mas a vida ensina na raça, eu sei o que passei A vida não é fácil, mas eu tô ligado, eu sei Eu sigo meu caminho, eu fio mal, tô aí Não há nada nessa vida que me faça desistir São várias vidas que só segura quem anota Força de vontade, pensamento, fortidão Erra a mão pro alto e faça a diferença Fique sempre em paz com a sua consciência Rigue na pista ou na vida Eu sou especialista, nós aqui não brinca Só espadrão que não foge do bang Então cola com nós e aumenta a gang No ringue, na pista ou na vida Eu sou especialista, nós aqui não brinca Só espadrão que não foge do bang Então cola com nós e aumenta a gang Bang, 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 bang Cola com nós e aumenta a gang Bang, 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 bang Cola com nós e aumenta a gang Que o melhor do que te levou na pele Pra poder falar que o povo ganha uma solução Do que nossa gente unida pra encerrar essa ferida da discriminação Do que espíritos da miséria no fora da sua espera pra te deixar sua intenção Do que, do que Valeu o pregador Jardim, 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 Jardim Na verdade, valeu geral Demisa do Warrensha Demisa do Warrensha Diferno dele no permane E a perda da forma ali, mas o Curitiba aí não pera o olho, pera também. A gente tá bom, gente? Não, não, não. Tá certo? Tá bom, gente. Tá bom, gente. Tá bom, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí